Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Cartrader Simulator aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo aqui, galera Esse jogo aqui é um jogo bem divertido e bem diferente Não diferente, ele é um Tycoon, tá? Só que ele é um Tycoon com algumas peculiaridades que eu quero mostrar pra vocês Antes de mais nada, eu quero contar pra vocês Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo E, galera, se você gostar dessa série, se você gostar desse episódio A gente quiser uma série de Cartrader Simulator, deixa aqui nos comentários Eu acho que vocês vão querer, de verdade, é meu estilo de jogo isso aqui, vocês vão ver Vamos começar a nova jogatina e eu vou tentar explicar o jogo conforme nós formos jogando aqui Existe um modo campanha, eu não quero modo campanha, não quero Eu quero um jogo mais livre, então nós vamos jogar um qualquer jogo Por que eu não quero um modo campanha? Eu quero, de fato, alguma coisa que não vai seguir uma história Não vai me forçar a tomar algumas decisões O sandbox desse jogo, que é muito bom, vocês vão entender já o porquê O nome do salão vai ser o Auto Waka Car Waka Car Seller, sei lá Top Waka Car, pronto, Top Waka Car, é isso Sei lá, galera, eu tô inventando nomes aqui Ah, eu deixei a dificuldade, não faço Eu não reparei, na verdade Tem o logo da sua loja que você consegue modificar Acabei não mostrando pra vocês também E tem ali também a dificuldade que eu acabei me esquecendo de mudar Mas tudo bem, a gente vai na dificuldade fácil Mas é interessante que eu consigo mostrar o jogo pra vocês Vamos lá, deixa o jogo começar aqui Bem-vindos a Old York City Ok, será que vai ter intercondição? Será que vai ter? Não, não teve Ok, galera, o jogo tá parado Deixa eu parar, pronto O jogo tá parado, tá? O jogo tá parado Isso aqui são os objetivos do jogo Ganhar 100 mil dólares Vender 25 automóveis Recolher 20 boosters E usar a sua informação em 5 vezes Perfeito Deixa os objetivos de lado por enquanto, tá, galera? O que é isso? Ah, estatístico, ok Então é uma coisa que eu não sabia Primeira coisa, galera, é o seguinte Nós somos um trader de carros, tá? Então nós queremos comprar carros de alguma forma barata Se tiver que reparar, nós vamos fazer os devidos reparos E nós queremos revender essas coisas Nem sempre é exatamente uma coisa fácil, tá? Então por enquanto aqui, eu tenho acesso Nessa hora 33 ou menos normas direitos pra ter acesso Hum, interessante Eu tenho que estudar pra eu ter acesso a isso aqui Legal Saca? Galera, é o seguinte, tá? Eu tô devanenando aqui Primeira coisa Tem as auctions aqui Que são os leilões que acontecem Então acontece leilão quase que desde sempre aqui, tá? O primeiro leilão que vai acontecer é desse Delsjolkan Jetson aqui Eu posso dar dois cliques nele aqui pra eu ver as informações Ele é um sedã Ele é modelo de 2019 Ele tem 8.500 km andados, tá? Ele tem a cor azul, que não é bem bacana, né? Ele tem 4 cilindros, tração frontal, caixa de câmbio automática, etc, etc, etc E dá pra eu ver fotos dele aqui Repara que ele tá meio estragado, tá vendo? A porta dele aqui tá amassada, coisas desse tipo Então ele é um carro que vai precisar de reparos, tá? É a primeira coisa que é importante vocês entenderem o que rola Segundo, isso aqui é meu dinheiro Isso aqui é os dias da semana Isso aqui eu confesso que eu não me lembro que quer, tá? Confesso que eu não me lembro mesmo, galera Eu acho que eu não cheguei a usar isso aqui Então, por isso que eu não sei Aqui é meu fone, meu telefone, meu celular E aqui eu vou fazer todos os comércios, basicamente Tem alguns outros esquemas que dá pra fazer Mas, basicamente, nós vamos usar aqui o telefone, tá bom? Outra coisa Isso aqui é a nossa sede, tá? Meu personagem deveria tá aqui Cadê ele? Cadê meu personagem? Acho que o meu personagem não é útil, né? Seja que eu tô gerenciando Tá bom, ok Quando você joga no modo de campanha, você tem o seu personagem Então, vamos lá, galera A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte Então, eu vou contratar um motorista Se não precisar Eu quero contratar um motorista E eu vou contratar aqui também um mecânico Porque, assim, vai ser necessário Vocês vão ver que vai ser Esse cara aqui é mais barato Ele tem mais experiência Não faz muito sentido, né? Esse cara aqui é um pouco mais caro Ele tem um duplo de experiência Eu quero esse cara aqui, então Por favor Muito obrigado Beleza E, além disso, nós vamos comprar equipamentos aqui O primeiro equipamento é uma caixa de ferramentas baratas Assim, por favor Caminhão, elétrico, duas plataformas Você precisa de velocidade de caminho Mais cerca de velocidade de carregamento E plataforma de carregamento Ok Você, quando compra caminhões de carregamento Coisas desse tipo Você consegue trazer os carros mais rapidamente, tá? Na verdade, é bem interessante isso Só que eu não vou fazer isso não Porque eu prefiro ter, por exemplo Dois funcionários carregando carros Eu acho que é um jeito melhor Nesse início a gente vai jogar um pouco mais fácil Então, eu comprei aqui também o equipamento A caixa de ferramentas para o mecânico Vamos colocar aqui na mão dele Beleza Por enquanto é isso Outra coisa Você consegue contratar ladrões Sim Esse jogo você pode ser do mal Ok, tá? Você pode ir atrás de ladrões Para fazer as coisas não muito lícidas para você Eu tirei o mecânico Ele estava dentro da minha sede Vou mandar para essa garagem Que eu acho que é minha Eu sinceramente acho que ela já está alugada Ela já está alugada Porque senão estaria desse jeito Então, nós começamos com essa garagem aqui Ela tem capacidade de 4 carros Eu pago 500 dólares por semana Então, mandei o cara ir para lá Perfeito E agora, galera Eu vou despausar o jogo Eu vou esperar essa auction aqui Vou tentar ganhar ela Para vocês verem como que é Todo o processo aqui dentro do jogo Então, beleza O leilão começou Quando o leilão começa Ele ativa essa coisa aqui Ele já está em 9.600 Eu vou colocar 10.600 aqui Eu vou subir bem o valor Para tentar ganhar esse coisa de uma vez 10.700 Galera A galera vai brigar por esse carro aqui Esse carro aqui ele vale uns 25.000 Eu sei Porque eu já comprei um desse Na jogatina que eu fiz Deixa eu pagar 18 aqui 18 mil Aumentei bastante Eu realmente quero levar esse carro para casa Tá bom Caramba Dá para parar Sério Eu quero Assim Eu preciso mostrar o negócio aqui para os caras Tá bom 19.500 19.500 19.500 Perfeito Não foi barato Não foi uma boa compra Eu não vou ganhar muito dinheiro com ela Mas está ok Perfeito Deixa eu pausar o jogo O carro ele está disponível De onde aqui Tá vendo galera Então agora eu vou pegar esse cara aqui E vou mandar ele para lá Para ele buscar o carro para mim Ele é meu motorista Ele vai para lá rapidinho Se ele estivesse com um caminhãozinho Ele ia lá mais rápido Então essa é uma das formas Outra forma de comprar carros É pelas docas Pelas docas eu vou comprar um container padrão Aqui eu vou gastar 13.000 E pode vir de 0 a 3 carros Pode vir 0 carros Gastei 3.000 para vir 0 carros É sacanagem Mas pode acontecer E um outro jeito galera É você ir no site aqui Tem um site seguro E tem um site para o mercado negro da coisa Nós vamos no site seguro Vou tentar ser o mais seguro O mais legal possível aqui E vamos ver se tem alguma oferta Essa van aqui Parece interessante O preço dela está abaixo Eu poderia conseguir vender um pouquinho melhor Caso alguém muito interessado aparecesse E tem esse sedã aqui também Que ele não está exatamente Em ótimas condições Mas é um bom sedã também Para se ter Custa barato Eu poderia tentar comprar isso aqui Vamos ver alguns outros lugares Tem esse SUV aqui Bem interessante também Para se ganhar dinheiro Vamos comprar primeiramente esse sedã Vamos tentar comprar ele Você vai comprar esse carro? Sim eu tenho E vamos comprar Cadê aquele SUV? Não, não quero a van Tinha um SUV que daria mais dinheiro Olha você Esse azul marinho aqui mesmo Eu acho que é exatamente o azul marinho Vamos comprar ele aqui Repara que aqui Eu não tenho capacidade de negociar Eu não tenho Então agora tem alguns carros espalhados pelo mundo Para eu comprar um aqui Outro aqui Eu vou contratar mais um motorista Motorista é uma coisa que você acaba usando bastante Vamos contratar um motorista Mais um motorista aqui Perfeito Ele está aqui na sede Eu vou soltar ele aqui Eu despausei sem querer Ok Esses são os carros que eu comprei Você por favor venha pegar esse carro aqui em cima Você está indo pegar o outro lá? Perfeito Poderia pegar esse Pega esse mais próximo aqui Depois a gente pega aquele outro lá em cima Pronto Ok Já tem pessoas ligando para mim Interessados em carros Aí você tem que prestar atenção Nos anúncios dela aqui Ela quer um carro vermelho Que seja automático Será que eu tenho um carro vermelho E automático disponível? Uau Eu só estou com dois mil Acho que eu gastei dinheiro demais O motorista ele demora um tempo para carregar o carro Demora um tempinho Então tem isso Cara Eu gastei muito dinheiro Existem algumas formas de empréstimo Que você consegue pegar O melhor empréstimo possível É um empréstimo Familiar Mas não é muita grana Talvez a gente tenha que ir com um empréstimo Aqui no início Porque eu gastei muito dinheiro Sem perceber Foi feio Diesel e azul Tá bom Eu comprei um carro azul Eu comprei um carro azul Era um SUV Eu não sei se ele é a diesel Mas já ajuda Mas já ajuda Tá Camando, camando Guys Eu realmente preciso Vocês Começou um outro bid aqui Mas eu não vou participar Basicamente eu não tenho grana Tem que tomar muito cuidado Você não pode acabar com seu dinheiro O dinheiro é sua ferramenta de trabalho Aqui basicamente Então esse cara aqui Ele carregou Perfeito Eu vou trazer ele para a minha garagem Aqui Que é onde um mecânico consegue trabalhar Com ele Enquanto isso eu estou recebendo Ligações Tá vendo Esse aqui é um Bucks Manual Esse aqui é um carro a diesel azul Esse aqui é essa mulher aqui Que é um carro vermelho E automático Existem alguns estereótipos Aqui dentro do jogo Não quero entrar muito em detalhes Nele Mas enfim É interessante Trouxe o carro aqui para a garagem Olha só O carro ele fica aqui dentro O carro fica sendo carregado Pela Pelo motorista aqui Deixa eu soltar ele E mandar ele Para ir buscar o outro lá Enquanto isso Eu vou tentar Arrumar esse carro aqui Olha só Vamos selecionar o mecânico aqui Perfeito É caro É caro É caro 3 mil 3 mil Sugerido Compra total Tá Posso gastar 3 mil Posso Posso gastar 3 mil Acho Mas eu tenho que pegar o empréstimo Não é bom Pegar o empréstimo Não é uma coisa boa Vou pegar esse empréstimo Ok Sim por favor Vou pegar esse empréstimo Tranquilo É nóis E eu preciso arrumar Esse carro aqui Esse carro é a gasolina Ele é um SUV Ele é azul marinho Ele é azul marinho Vamos consertar Isso aqui vai demorar muito O carro está bem estragado Está bem estragado Deveria ter olhado isso direito Mas você só vai saber isso Quando o carro chega para você Esse é um problema também Diesel azul não vai rolar Automático e diesel também não vai rolar Ok Esse cara aqui ficou pronto Você venha aqui para a garagem Por favor Traga meu carrinho aqui Por enquanto eu não posso participar de leilões Galera Eu não tenho grana para participar dos leilões O Ida Rua está consertado Perfeito Vamos só olhar ele aqui de novo Ele já está saindo por R$18.000 para mim Está vendo Então o preço sugerido é de R$20.100 Eu sempre vou com uma margem de lucro um pouquinho maior Sempre de 20% aqui mais ou menos Ele é um SUV Ele é de 2009 Ele é a gasolina Ele é automático Vamos ver se ajuda Ela quer um carro vermelho e automático Diesel e azul Diesel não é o caso Books manual, automático e diesel Perfeito Então o que eu vou fazer Eu vou pintar esse carro de vermelho Vou pintar ele de vermelho Nascer mais 500 aqui nele Pintando ele de vermelho Eu vou tentar vender para essa mulher aqui É automático Ok Acho que vai dar certo Ela quer um sedã Ela quer um sedã galera Não vai dar certo Não vai dar certo Eu despausei para a gente começar a negociação Ela fala Olá Tudo bem Posso tentar vender carros quebrados também Nem sempre dá certo Vou oferecer esse carro É o único que eu tenho para oferecer Será que ela gosta de luz? Saber que você tem o que eu queria Ela queria um sedã Mas ela engoliu aquele ali O carro foi reparado? Vamos dizer a verdade Sim, com certeza Esse vídeo aqui eu não posso participar Só tenho um milão Vamos dizer a verdade Como se fosse diretamente da fábrica Perfeito Deixa eu Pegar esse outro carro aqui Perfeito Já vou soltar ele aqui E vamos ver o que precisa Para reparar ele galera Se eu for usar Só trezentinho para consertar Esse aqui eu tirei sorte grande Vamos consertar ele aí Qual o preço? Ok Eu queria 22 mil Ela se apaixonou pelo carro Certo? Ela se apaixonou pelo carro Eu vou tentar vender para ela Por 24,99 Vamos tentar tirar um lucro maior aqui Vai dar certo? Eu não sei Eu vou sugerir esse preço Pode dar bem errado Ela fugir Seria bem ruim Vamos ver Você não está falando sério Tá Ela ofereceu 22,250 Eu vou pedir 23,500 23,500 A gente vende Você não está falando sério de novo 22,600 Tá bom Eu vou assentar porque eu preciso de dinheiro Urgentemente Tipo Eu preciso de dinheiro urgentemente Senão eu não vou conseguir fazer nada Basicamente isso Então beleza Vendi o carro Lucrei ele um pouquinho Não foi muito Mas lucrei alguma coisa Certo? E agora eu tenho grana Para participar dos bids de novo Isso aqui é um leap travel Deixa eu dar uma olhada nele Seis cilindros Rosa É um SUV Frontal e manual Não quero Não quero esse carro não Deixa ele quieto aí Meu depósito Não está chegando ainda Perfeito E vamos ver aqui Diesel azul Diesel azul Ainda está sendo consertado Ele é gasolina Ela é manual Só que ele é um sedã Ela quer um books manual Pode ser manual Se fosse cor Pelo menos Daria para a gente Dar um jeito Automático Diesel azul Tá Eu vou Tentar vender para ela Porque assim Eu não preciso pintar Nem nada Aquele preço ali Eu posso Eu vou tentar vender ele De 12 mil para ela Vai dar certo? Deixa eu ver a minha ideia Aqui é um carro Laranja Galera Laranja Não vai rolar E é um vagão ainda Totalmente perdida Com certeza Não vai dar errado Ela quer um carro laranja Quem quer um carro laranja? Só ela mesmo Vamos tentar vender aqui Se é o suficiente para você Então sai Não vai rolar É ruim perder isso aqui Ela quer um carro amarelo E a gasolina Tá vendo? Mais fácil De lidar Então eu vou Simplesmente pintar Esse carro aqui de amarelo Vou pintar ele de amarelo Pum Gastei quentão nele Ok? E agora Eu vou tentar vender para ela Bem mais fácil Quando é assim Ela queria vagão também Mas a gasolina é amarelo E é manual Certo? Então Grande chance De a gente conseguir vender Para ela aqui Certo? Aqui um vagão Mas ok O que você acha disso aí? Exatamente isso Que eu estou procurando Então eu consigo vender Esse carro Um pouco mais caro Para ela Você sempre tem que se ligar Na reação Vamos dizer a verdade Sempre E tentar sempre dizer a verdade Para aumentar a minha reputação Ah galera Uma coisa que eu não mostrei Para vocês O jogo ele tem sua reputação E ele tem a legalidade A reputação ela está baseada Na verdade que você fala Se você vende bons carros Se você está vendendo carros Estragados Coisas desse tipo Ilegalidade Se você está pegando carros roubados Contratando ladrões Enfim Aí vai mais para essa área Deixa eu clicar aqui no meu amigo Soltar esse carro aqui E vamos consertar ele Inclusive Repara que mecânico Eu realmente preciso só de um Esse aqui também Eu tirei sorte grande Gastar pouca grana Para consertar ele Está a dizer a verdade Sempre Eu tenho mais duas ligações Para atender Alguém já desistiu Que é ruim Quando você quer por ele Ok Eu vou tentar vender aqui Para ela De R$12,999 A gente vai sugerir isso aí Tentar lucrar mais R$5,000 Aqui R$12,999 É um bom preço R$12,250 Eu vou vender R$12,499 E é isso Ela sempre tenta Dar uma negociada É bem raro Você quer que eu vá à falência? Tá bom Eu aceito Vamos aceitar Lucrei R$3,500 Aqui Tá ótimo Perfeito Eu tenho grana de novo Para participar dos leilões Inclusive vai começar um leilão agora Esse carro aqui está bem estragado Tá vendo Ele está bem 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 estragado Beleza Então agora eu tenho Esse sedã A gasolina Front automático Aqui Ele é azul Automatic diesel Acho que não dá Para vender para esse cara aqui O que eu vou fazer? Eu vou soltar um anúnciozinho Desse carro aqui E uma outra coisa que eu vou fazer também É contratar uma propaganda Para o meu negócio Isso vai subir um pouquinho Minha reputação E E E minha legalidade Tá vendo? Tá vendo? Bem interessante né galera Eu poderia fazer pela internet também Isso aqui dá um boost gigantesco R$8,000 Poderia subir legalidade também Eu vou fazer pela internet Eu vou gastar esses R$8,000 aqui Vamos ver se a gente consegue Eu deveria ter esperado um pouquinho Eu não estou com tanta grana assim Mas está bom E além disso Se eu conseguir pagar o meu empréstimo Seria maravilhoso Acho que eu não consigo Vai ser Vai ser debitado Em algum momento Beleza Vamos esperar Esperar Quando o meu carro vai chegar Em 3 minutos Então ainda demora um pouquinho Beleza Eu quero bidar esse carro aqui Mas eu estou com medo De gastar muita grana nele Vamos bidar Tá Eu vou bidar em R$8,200 Acho que é um bom bid Perfeito Uau A galera A galera está Ele é um sedã Ele é manual E ele é de 2017 Ele está muito estragado Ele está muito 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 estragado Não é um sedã Que dá para investir Muita grana Não A galera está pegando pesado R$14,000 É muita grana É Eu não vou comprar Eu não compro esse sedã Por mais que isso É muita grana É muita grana Não rola Não rola Deixa isso para lá Daria A gente acabaria Levando prejuízo Que é um vagão a diesel Automática a diesel Não está rolando Então tem outro jeito De vender esse carro Tem outro jeito De vender esse carro Deixa eu clicar nele aqui Eu vou aumentar Minha porcentagem Quebra Cara 20% aqui Já é muita coisa Porque é muito dinheiro Envolvido nesse carro O que eu vou fazer Eu vou deixar esse carro Desse jeito E eu vou tentar Publicar ele Olha só Vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou no Scout E eu vou tentar Vender o meu carrinho Aqui Eu quero vender ele De 20 Vou colocar 27 Provavelmente não vou achar De 27 Mas eu vou colocar aqui Vamos colocar ele na exposição Sim Ok Deixa lá galera Deixa lá Está na exposição Em algum momento a galera Pode se interessar por aí Então aqui é um vagão a diesel Que é uma automática a diesel Eu estou esperando carros daqui Eu estou esperando daqui Pode ser que não chegue nada Por aqui tá galera Subiu um pouquinho minha reputação Alguém comprou o carro E ficou feliz para mim O pessoal Eles podem Eles podem falar Tá Eles podem dar Depoimento sobre os carros Que eles compraram De você É bem interessante Quando isso acontece Daqui alguns minutinhos Vai começar Isso aqui Esse carro aqui É um pouco caro Tá É um dos Jetson Jetson 2019 É um carro Praticamente igual Aquele que eu coloquei Para vender Tá Eu já vou Fazer um bid Aqui de 12 mil Porque eu sei Que esse carro Ele vale isso Galera vai pegar pesado Eu estou vendo a grana Que eu tenho ali Esse carro parece Que está em belas condições Parece que ele está Em belas condições Por isso que eu vou Bidar um pouco mais caro Que inclusive Eu acho que eu não vou Gastar muita grana Reparando ele não 16.800 Está bem compro Agora está ficando ruim 17.300 Beleza Coisa não está legal 17.800 16.900 Eu pago 16.900 Eu pago Porque eu não tenho Que arrumar Beleza Comprei esse Jetson Talvez não tenha sido O melhor negócio do mundo Mas a gente vai lá Pegar ele Você por favor Venha Pegar ele aqui embaixo Eu fiquei um pouco Sem grana agora Tá vendo Agora eu realmente Dependo de vender Nesses carros Que é um Alec O Agon E a Taro automático E um Agon A Diesel Não está aparecendo Nada que seja interessante O que você é É um SUV Automático Esse SUV automático Poderia ser bem interessante Para a gente vender Mas Agora estou sem grana E não vale a pena Ficar pegando impression Só para atender Essas coisas Azul marinho manual Azul marinho manual E amarela gasolina Espera aí Que azul marinho manual Pode ser Bem interessante Vamos lá no site novo Vamos entrar aqui no site Vamos olhar minhas ofertas Será que alguém ofertou Não Você é Você é um sedã E você é azul Só que eu não lembro As Eu não lembro As características dele Ele deveria ficar aqui Ah ele fica Sedã azul Gasolina Gasolina e automático Sedã azul E gasolina E automático Automático e ataram O Agon A Diesel Eu poderia tirar ele do anúncio Eu vou tirar ele do anúncio Vamos tirar ele do anúncio Vamos tirar ele do anúncio Vamos tirar Quero cancelar o leilão Perfeito Ele ficou disponível aqui pra mim de novo Perfeito E agora eu vou tentar vender pra esse Ataro aqui Automático Tentar vender Ele tem um carro roxo Não vai rolar Um Agon ainda Definitivamente não vai rolar O fato só dele ser automático Não vai adiantar Porque ele tem um carro roxo Cara O roxo é meio estranho Esse carro não é o meu sonho Mas dá uma chance pra ele Então você está em perfeitas condições Dizia a verdade É como se fosse diretamente da fábrica Caputraseiro Você está em boas condições Dizia a verdade Eu arrumei o carro todo Então não tem problema Eu Dizia a verdade Tá galera Dizia se você está boa Dizia a verdade Quanto você quer por ele Agora é um problema Eu vou sugerir esse preço Eu não sei se vai dar certo Ele não gostou tanto do carro É, você não está falando sério 5.200 5.200 é bom 5.200 é bom Vou tentar sugerir um preço um pouquinho maior aqui Ok Comprei Ganhei 5.000 de lucro ali Tá ótimo Tá ótimo 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 Agora que eu fiz minha grana ali de volta Então agora Vamos pegar esse carro aqui Perfeito Vamos trazer ele pra cá Nós podemos participar de mais um leilão Que carro é esse Um hatchback Ok, ok Definitivamente eu quero Esse carro aqui não é um carro muito caro Uau Ele está bem estragado Ele está no porto Beleza Descruzados Eu preciso mandar um motorista pra lá Pra ele abrir o contêiner Vamos abrir Vamos ver o que chegou Três carros Três carros Uau Galera Muita Muita sorte Muita sorte Nem sempre vem Inclusive vir em zero é bem comum Tá galera Vim zero é bem comum Eu quero esse carro aqui Eu Ele não está em ótimas condições não Pagar muito caro pra ele não é uma boa Vou pagar 12.000 12.000 eu pago Ok Eu já não quero mais esse carro Ele está muito caro Ele está muito estragado Tá Dá pra você ver pelas fotos aqui Que ele está bem estragado Então eu gastaria uma grana consertando ele Deixa quieto Deixa esses caras brigando aí Tem uma galera ligando aqui Manual, híbrido, etc Então esse cara aqui Ops Sorry Não Aí pronto Vou clicar nele Colocar o carro lá Perfeito Deixa eu lembrar que carro é esse Acho que ele nem precisa de reparo Praticamente Ele é um sedã azul automático a gasolina Tá Manual híbrido Amarelo a gasolina Se eu pintar esse carro de amarelo Tá Eu vendo pra essa mulher Ela usa o marinho manual Tá bom Nós vamos pintar ele de amarelo E tentar vender pra aquela mulher É uma ótima É uma ótima Ok Arrumei Vamos pintar de amarelo Perfeito Pintar ele de amarelão aqui Legal Vamos tentar vender pra aquela mulher Que quer amarelo a gasolina Ela quer um guagul Mas ela quer a gasolina amarela E automático Então assim Nós matamos três coelhos Com uma cajadada só A gente vai vender bem pra ela Você tem um magão em estoque Mais ou menos Tem um Jetson Tem três estrelinhas com ela Muito lindo Inclusive galera Deixa eu clicar aqui Que o meu carinha tá aqui Eu quero carregar Vamos carregar esse carro aqui primeiro Você pode vir pra cá Aqui eu acho que eu tô com o meu outro carinha também Eu quero que você vá buscar O outro carro Lindo, lindo Bom começo Você gosta? Voltou a estar em perversas condições E eu arrumei tudo Foi um carro que eu não gastei muita grana Né Eu paguei meio caro nele É verdade Mas a gente vai conseguir vender bem aqui Conseguir tirar um bom lucro Tentar tirar pelo menos uns 5 mil aqui nele Ver se você propõe Ok Vamos lá 21.221 é o preço Minha oferta é de 25 mil Eu tô ganhando uma bela grana aqui Como ela adorou o carro Eu vou até mais Não Aqui eu acho que eu apelo um pouco 25.999 Vamos ver se ela vai gostar Você não acha que tá um pouco demais? Talvez 25.850 É seu minha querida 7 mil num carro Uau 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 É nóis Que carro é esse? Também bem estragado Mas é um carrinho diferente Né Um carrinho diferente Um wagon Manual Tá todo mundo procurando um wagon A gente vai tentar comprar isso Galera Acabei não mostrando pra vocês Mas existem os colecionadores também É que eles não estão habilitar Aqui Tem os colecionadores Igual esse cara Ele tá procurando um leap travel Tá vendo? Se eu achar um leap travel Ele paga aqui 16.595 Na hora Se for um leap travel verde Tá? Então eu posso conseguir vender Pra ele O colecionador sempre paga muito caro No carro que ele tá procurando O problema é que ele não fica procurando o mesmo carro Por muito tempo Certo? Então tem isso Eu vou Eu vou oferecer 18.500 aqui Cara, esse wagon tá bem caro, hein? Tá bem caro Uau Vou investir bastante dinheiro nele aqui Falando nisso Você trouxe um carro Perfeito Acho que é um carro que eu vou ter que reparar bastante Tá bem estragado Uau Bem estragado Mas vamos fazer todo o reparo nele Ele não custou tão caro pra mim Então tá de boa Vamos soltar esse carro E levar pra lá Pra gente pegar o outro carro Já tá saindo um pouquinho fora do preço Beleza A gente comprou num bom preço ainda Um preço decente Um preço que dá pra gente Trabalhar Colocar esse carro aqui Vamos soltar esse cara E vamos trazer ele pra garagem Perfeito Galera, é o seguinte, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou encerrar esse episódio aqui Se vocês querem ver mais um pouquinho de kart O Red Simulator Deixa aqui nos comentários O jogo é bacana, né? O jogo é divertido, galera Eu fui testar ele Eu joguei por 40, 50 minutos direto O jogo é bem interessante Tem muita coisa que dá pra fazer E eu nem mostrei tudo pra vocês ainda Não mostrei a universidade Não mostrei como que o colecionador funciona Eu não comecei como as garagens de exposição funcionam Enfim, algumas coisas ainda Tudo bem? Vou encerrar Mais uma vez que eu vou ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau